Fala meus amigos! Oi! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre Pelo Mundo. Mais um vídeo aqui em Chiang Mai, norte da Tailândia. A gente vai mostrar pra vocês curiosidades, tudo que tem aqui da cultura e também o que é obrigatório fazer, que é muito barato, que logo mais a gente mostra pra vocês. Bônus especial do vídeo, vamos provar umas comidinhas estranhas que a gente está encontrando. Vamos sair pra rua também, explorar um pouco mais aqui essa cidade e ver se a gente acha um restaurante. Vamos ver a diferença da comida de rua e a comida de restaurante. Claro, sempre gastando pouco. Vamos começar com salgadinhos de alga. Quem já viu Pringles de alga? Eu nunca vi, já viu? E esse aqui também, tradicional aqui. Vamos provar, esse é bom. Ó, eu esperava mais. Não é muito salgado, eu esperava um pouquinho mais salgadinho, temperadinho. Mas é uma mistura de batata, Pringles, com gosto de alga. Bem lá no fundo tem um sabor. Agora vamos ver esse. Esse é alga mesmo, hein? Melhor. Esse é o sabor original. De alga, crisp, crocante, muito bom. Para a gente que ama comida japonesa, esse é top, gente. E o mais barato, né? Melhor esse do que esse. Vou provar aqui então, galera. Alga seca. Eu gostei mais desse. Muito bom. Salgado. Não gostei que parei de comer. Bom, esse é bom. Batata sabor alga. Esse tem um sabor mais característico. Já o outro tem sabor de batata mesmo. É. O fundinho tem uma recordação de algo assim, mas bem lá no fundo, né? É. Top esse. Galera, esse tipo de batata aqui é barato. No Brasil, a gente nunca comprava porque era caro. Mas aqui deu para comprar, né, amor? Deve ser uns 5, 6 reais. Esse pacote aqui, ó. Para refrescar, gente, porque é calor, viu? A gente está no inverno, mas é quente. Esse aqui, ó. 10 bar da R$2,80. 20 bar os dois. Um picolé desses. Hum! Muito bom. Pasquinha, amendoim e baunilha. Gente, 20 bar aqui. Escolhe a fruta, ele pica, põe no saquinho. Isso aqui eu achei que era maçã verde, mas é guaba. É uma mistura de pera com goiaba, ele deu para a gente provar. É. É bem neutro. Eu não achei tão saboroso. Então, a gente pegou papaya. Fala, meus amigos. Dia seguinte, vamos dar um rolêzão aqui nessa cidade que é uma cidade repleta de templos. Templos budistas. São mais de 300 templos por aqui e um mais bonito que o outro. De cara, a gente já está aqui na entrada de um, que é lindo. Dá uma olhada nessa decoração, nessa construção. Tem que tirar os sapatos para entrar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto